Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu até acredito que você já tenha ouvido falar no Indiana Jones brasileiro. Ele foi mencionado ao longo dos últimos quase 100 anos em muitos livros, em muitas reportagens. Nós temos livros, por exemplo, como O Verdadeiro Indiana Jones, do Ernest Leal. Temos ainda o Antônio Calado, que faz um livro de ensaios formidável, O Mistério do Esqueleto da Lagoa Verde, onde ele fala também sobre esse personagem célebre da memória brasileira. Ele era um inglês que veio ao Brasil em busca de descobertas arqueológicas fantásticas. E, de repente, ele sumiu sem deixar nenhum vestígio. Ele desapareceu. O que terá acontecido com o Indiana Jones brasileiro? O que terá acontecido com esse grande personagem, Percy Fawcett? E é sobre ele que nós vamos falar nesse vídeo. É sobre o seu desaparecimento, sobre a sua trajetória, sobre a sua história, que nós vamos falar nesse vídeo aqui com você agora, no Tony Rodrigues, Além da Notícia. Peço que você deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative as notificações do sino. Vamos lá, então, ao nosso vídeo de hoje? Bom, o coronel Fawcett, ele era um inglês, pertencia ao exército inglês. E, nessa condição, ele viajou praticamente o mundo inteiro. E, nessas viagens, ele empreendeu conhecimento, ele empreendeu jornadas em busca de mais conhecimento sobre culturas milenares. Esteve, por exemplo, no Ceilão. E foi ali que ele manteve, pela primeira vez, o contato com essas culturas, com essas histórias que vinham de milhares de anos. Histórias que indicavam exatamente aqui para o Brasil e para a existência de uma cidade perdida há milênios. Essa cidade seria localizada no coração do Brasil. Seria uma cidade que ele denominou de Cidade Z. Uma civilização antiga, uma civilização que remontaria aos primórdios da história da humanidade e que seria riquíssima, não apenas em valores materiais, mas, acima de tudo, e principalmente, em conhecimento, em tecnologias. Uma civilização perdida no tempo e perdida na história. Ele não pensou duas vezes. Se organizou ao longo de vários anos e, a partir do século XX, a partir dos anos XX, ele começou a viajar para o Brasil. Fez, a princípio, uma viagem em busca da cidade perdida. Não encontrou indícios, não encontrou nenhum tipo de indicação que pudesse conduzi-lo a esta civilização e retornou à Inglaterra. Ele voltou ao Brasil nos anos XX e resolveu adentrar a floresta selvagem, a floresta inexplorada. Ele entrou para o Mato Grosso. Foi a Serra do Roncador. Serra do Roncador que guarda mistérios, que guarda inúmeras tradições indígenas, inclusive, índios que vêm de culturas também milenares e que poderiam ser depositários desse conhecimento que estava buscando o coronel Fawcett, o verdadeiro Indiana Jones. Aliás, foi na figura do coronel Fawcett que o Stephen Spielberg se inspirou para criar o personagem Indiana Jones, que ficou famoso em quatro filmes, uma série que foi formulada sobre esses grandes exploradores arqueólogos da história do mundo, da história da humanidade. O coronel Fawcett veio ao Brasil em companhia do seu filho Jack e foi para o Mato Grosso. E ali ele adentrou a Serra do Roncador e começou a estabelecer contato com as tribos indígenas que havia naquela região, inclusive com os perigosos, com os temidos galapalos. São índios mortíferos. São índios que, naquela época, eram ainda mais temíveis, porque a sociedade ou civilização não tinha qualquer contato com esses índios que fosse um pouco mais afeto, que fosse um pouco mais aprofundado. Isso só aconteceria a partir dos anos 40, dos anos 50, com o Marechal Rondon, que delimitou os territórios indígenas e iniciou um contato civilizado, vamos dizer assim. Quando você diz civilização, não quer dizer que as pessoas tenham um tratamento humanístico com essas tribos, com esses indígenas. E era o que, de fato, acontecia antes, né? Quer dizer, não que o coronel Fawcett tenha adotado com as tribos um tratamento desumano, agressivo, até porque ele estava em busca de firmar entendimento, de firmar conhecimento, em busca de trazer os índios para o seu lado. Então ele teria que ser uma pessoa amável. Agora, disse que era uma pessoa de extrema agressividade, vivia grosseiramente, tanto com aqueles que faziam parte da sua expedição, quanto com alguns indígenas que buscavam se aproximar dele. E talvez tenha sido isso que determinou o seu destino, de acordo com historiadores como Hermes Leal, que é um escritor, e com o jornalista Antônio Calab, que é um dos maiores ensaístas da história do nosso país, com dezenas de livros escritos e que está, sem dúvida, nos anais da literatura brasileira. Ele buscou a cidade, a cidade perdida, se denominou de cidade perdida Z e não encontrou. Como eu disse, uma cidade com milhares de anos, uma civilização perdida no tempo e na história, e que guardaria segredos formidáveis para redimir a humanidade de todos os seus vícios, de todos os seus problemas e guiá-la no rumo de uma tecnologia suprema, de uma tecnologia superior. Mas ele simplesmente desapareceu. E o seu desaparecimento, até hoje, nós estamos há quase 100 anos desses episódios que nós estamos narrando aqui, ainda hoje levanta muitos mistérios. Isso porque foram encontradas ossadas, que condizem exatamente com a localização, que condizem exatamente com o perfil do que seria a altura do coronel Fawcett, aquele esqueleto que, no caso, lá no ensaio do Antônio Calab, o esqueleto da Lagoa Verde, esbarrando em vários impasses. Um deles, o principal, a família não aceita o DNA, não aceita que se faça o exame de DNA naquele esqueleto para identificar se verdadeiramente se trata do coronel Fawcett e seu filho Jack, que desapareceram nos anos 20 nas florestas brasileiras, lá no Mato Grosso, lá na Serra do Roncador, que guarda em si inúmeros segredos, até os dias atuais. Nós continuaremos buscando esclarecimentos para esse que é um dos grandes mistérios da história do Brasil, e, quiçá, um dos grandes mistérios da história da humanidade. Tony Rodrigues, Além da Notícia.